Conte-se na tarde da quinta-feira na Espaço Aqua, conferência de imprensa de lançamento de mais novo concurso musical na Cabo Verde, Voice One. Belomir Xavier, organizador desse evento, fala exclusivo com o Rádio Cidade. Voice One é um concurso de música, mas antes de um concurso de música, ele é um TV show, é um show para a TV. Nós trabalhamos ao máximo para fazer um show de entretenimento puro. Voice One também tem dez candidatos, concurso aberto a nível nacional, ou seja, qualquer alhão de qualquer ilha pode candidata. Nós de produção, nós trazê-lo ali para a praia e participa no programa. O objetivo do programa é buscar o artista, digamos assim. E que esse candidato tenha liberdade de construir esse show de seis maneiras, de esconde, vestuário, cenário. E só música que a escrita tem liberdade de escolha para não crer instigar seu espírito criativo, ou seja, testa sua criatividade na canta. Quem é que merece que ganhe a voz só? Não crer testa-se. O critério que nós também usamos é testa-se em diferentes estilos musicais, mas estilos de músicas ali de Cabo Verde, uma música moderna de Cabo Verde. Não crer traz um bocadinho de cesárea de conforto, não crer afasta um bocadinho de aquele que é morno na coladeira, para instigar-se a cantar outros estilos mais pop, digamos assim, que zomba, outros estilos musicais modernos. Que é outro tipo de concurso que é realizado ali, a organização está fazendo tudo, o candidato também canta. Mas nós não, o candidato é que faz o show, ao contrário de que é o outro, é o candidato que tem liberdade de construir seu próprio show, se é um lema de programa, que é voice one, faz o próprio show. Nós não creríamos um júri jovem, mas um júri competente. E aquele alemão, antigo, nosso presidente de júri, que sabe ser Kali Angel, Kali Angel, embora ele é jovem, mas ele tem uma carreira artística fantástica. Bom, a gente vai ser bastante justo, não é? Nós procuramos uma pessoa que tem a sua capacidade, logo, a gente vai ser, não quer dizer, a sua exigência, mas é, e a gente vai esperar também que esta data seja melhor. Bem, não que está lá para julgar a sua, nem nada, nem para destruir o sonho, mas sim para melhorar as qualidades que a gente tem e para tentar alterar aquela pessoa que não a gente tem. Nós não queremos levar a lente de cantar, não é só uma maneira de dizer voice one, nós vamos esperar só na voz, nós vamos esperar a postura, nós vamos esperar a capacidade de vendar no futuro. Porque não queremos para alcançar um público, não queremos para ter continuidade, não queremos só provar quem tem o melhor voz, nem para não queremos fazer um artista para começar uma carreira, que é lá que é a nossa intenção. Bom, a mim o que é que eu propôs é que não te dás uma lista de músicas, onde é que é uma temática cada semana, não te dás uma lista de músicas grandes, mas bato escuí, ou seja, eles têm que identificar que as músicas são loucas e escuí primeiro antes daquela outra pessoa. Claro que eu vou te bater facilidade, de vez em quando eu vou poder ter uma música que já vou cantar antes, que ficou mais fácil, é bom buscar ele rápido. Então eu tenho que saber que é que ela é um concurso, é que eu vou competir, eu vou ter um espírito competitivo, é bom que eu estiver preparado para parar na casa direto, porque a partir do momento daquela música tem pouco tempo que é para dominar antes de eu poder mostrá-la. E o que é que eu consegui identificar um estilo de músicas em inglês? Qual que é a importância de Rádio nesse evento? Bom, não sabe, mas a Rádio é um meio de comunicação social essencial, principalmente ali na Cabo Verde, onde as pessoas estão constantemente a ouvir Rádio. Nesse sentido, entra uma grande parceria com o Rádio Cidade, como nosso parceiro, como Rádio Oficial do Programa, não sou confiante nessa parceria e não acredito, mas a Rádio Cidade como um dos melhores, ali na Cabo Verde, também dando suporte à altura do programa. Voice One, um concurso que está bem daqui fala na Cabo Verde.